Em cartaz, Euvescio Parente comenta o que tá rolando nas telonas. Acabou que eu não li muita coisa sobre o filme, fui ver a sessão de imprensa, eu gostei bastante do formato do filme. É interessante e instigante? Pois é, porque é o seguinte, é aquela história de metalinguagem, é uma história dentro da outra. Ah, sim. Eu não vou dizer muito como é que é, porque eu prefiro que o espectador veja isso e descubra como é que é. Mas são histórias, são três histórias diferentes e tá uma dentro da outra. Tem uma história de um diretor de cinema que quer, que é de filme de ação e ele quer fazer filmes mais autorais. Tem uma quadrinista que quer ter seios grandes e tem uma modelo que quer ser escritora. Seria tipo Relatos Selvagens? Não, não é não, não é tipo Relatos Selvagens. Relatos Selvagens são histórias independentes completamente. Esse não, uma história tá dentro da outra. Ah, entendi, entendi. Aí é que tá, é o, a, é a, a quadrinista que, é, que desenha o cara que é o diretor de cinema, entendeu? Uhum. Então, isso é um negócio bem legal porque você não sabe exatamente qual é a história que é a principal. Ah, entendi. Porque uma tá dentro da outra sempre. A expectativa é ficar maior, né? Pois é, o Elenca Bacana tem, tem atrizes brasileiras, a Mariana Chimenez e a Cláudia Orrana tem papéis grandes ao lado do Jason Priestley. Lembra dele, do Barrado no Baile? Sim, sim. Pois é, é também a Arizon Peele, o Gael Garcia Bernal, ele não aparece direito porque a parte dele é em animação. Uhum. É uma animação chamada rotoscopia, que é um negócio que eles filmam e depois desenham em cima do filme. Ah, entendi. Então ele tem a cara do, você sente que o ator tava lá, mas você não vê a cara do ator. Tem um filme famoso do Richard Linklater, aquele do Boyhood, chamado Waking Life, que ele fez um filme inteiro assim. Entendi. Eu achei bem legal o formato do filme, essa história de você brincar com uma história dentro da outra e o filme no fim vai começando a ficar cada vez mais maluco. Eu gosto de coisas assim que saem do óbvio. E uma coisa que eu gostei muito, é uma coisa que eu já tinha comentado com o João algumas outras vezes, eu gosto quando alguma coisa dentro do cinema nacional, isso que o filme não é 100% nacional, né? Mas eu gosto quando alguma coisa sai do padrão filme nacional, que é aquela história de filme com cara de filme nacional, que tem cara de Globo Filmes ou cara de especial da Globo, sabe? Nada contra esses filmes, são filmes legais, tem seu mercado. Mas eu gosto quando o filme sai disso, quando é alguma coisa que é diferente. Causa uma expectativa diferente também, né? Porque você nunca sabe onde vai terminar, como é que vai terminar uma história na outra, né? Então dá uma expectativa diferente do final do filme ali. Eu gostei, gostei do filme. E Voando Alto? Gostei pelo Pedro Morelli, gostei, vou acompanhar. E Voando Alto, o que você achou? Voando Alto, foi uma sensação contrária. O que é o seguinte, eu não li sobre o filme antes. Aí eu vi que é um filme do produtor do Kingsman, com o ator do Kingsman, o Taran Egerton, e com o Wolverine, o Hulk Jackman. Aí você pensa, é um filme de ação. Então, vamos lá ver o filme de ação. Na verdade, não é um filme de ação, é um filme que conta uma história real, inclusive, é uma história interessante. É um cara que não tinha muitos talentos físicos, mas ele botou na cabeça que ele queria ser atleta olímpico. Então ele treina para ir para as Olimpíadas de inverno. E ele descobre, ele é inglês, ele descobre que o índice, que não tinha nenhum atleta inglês lá no que ele faz, aquele negócio de esqui, de deslizar. Esqui, não sei como é o nome disso. Eu também não sei, mas tudo bem. Tá, pois é. Mas aí, a gente não tem isso aqui, né? A gente pensa que já acabou o verão e continua com temperatura de 40 graus aqui. Eu acho que é categoria salto sobre esqui, uma coisa assim. É alguma coisa assim. E aí ele descobre que na Inglaterra não tem ninguém que faz isso, então ele, com o índice dele, que é baixo, é o recordista olímpico britânico. Porque ele é o melhor britânico que faz. Eu acho que se tem algum brasileiro para fazer, isso também vai ser fácil ser o primeiro lugar. É tipo isso. O filme tem aquela história, aquela cara de filme de superação, sabe? Sim. Que você sabe que é tudo seguindo aquela fórmula direitinho, que você sabe como é que vai terminar. É um motivacional, né? Pois é, eu achei que cansa um pouco. Mas você sai do cinema assim, feliz, olha só que legal, eu consegui, eu vou conseguir também, eu vou perseguir meu sonho. É, mas eu achei que, não sei, eu achei meio óbvio. Entendi. Agora a gente vai para a terceira estreia, né, que vai ter essa semana, que vai ser Visões do Passado. O que você achou de Visões do Passado, Helvestre? Visões do Passado é um terror. É terror. Daqueles, o ator principal, bom, o elenco, é o que eu ia dizer, o elenco que o ator principal é o Adrian Brody, que ganhou o Oscar pelo Pierista. Eu ia dizer também o Sam Neill. O Sam Neill é o segundo nome principal do elenco, mas o Sam Neill não aparece no filme inteiro, ele tem um personagem secundário. Entendi. É, eu lembro que eu comentei aqui nesse programa com o João, quando a gente falou da Bruxa. Foi comigo a Bruxa. Hã? Foi comigo a Bruxa. Foi contigo a Bruxa? Foi comigo. Então, desculpa. A Bruxa, ele é um terror diferente do padrão. Então, quem não gostou da Bruxa, pode gostar de Visões do Passado, porque é daquele filme normal que você tem aqueles sustos que funcionam bem na hora certa, tem um clima legal, bem construído, mas é um filme meio previsível. Entendi. Vale pelo Adrian Brody, que é um grande ator, então ele fazendo aquilo tudo funciona bem. Só que é um filme que ele não se sabe muito bem se ele fica entre o sexto sentido ou alguma coisa mais, mais investigação psicológica. Então, é interessante, mas sem muitas perspectivas, sem muitas expectativas, na verdade. Então, pra você, a Bruxa superou muito mais do que Visões do Passado, né? Eu acho muito mais, só que a Bruxa é um filme num estilo bem diferente, bem mais difícil de vender, porque é um filme mais sério, um filme mais denso. Então, é aquele filme que muitos fãs de terror vão pensar, ah, mas eu não queria isso, eu queria levar susto, eu queria parque de divulgações Trem Fantasma. Pra Trem Fantasma, o Visões do Passado é melhor. Entendi. Tem mais algum, Alves, pra gente, ou são esses os da semana? Temos alguns outros, tem muitos filmes estreando, né? Então, mas eu só consegui ver esses. Pra quem, o, o, pras crianças tem o Nórnios Inversíveis, que é uma animação nova, que tem um urso, um urso polar que resolve, é, que resolve combater a ganância do homem. Ah, que bonitinho. Também tem a continuação do Casamento Grego, quem gostou do Casamento Grego, tem o Casamento Grego 2, com o mesmo elenco do primeiro filme de 2002, agora, quase 15 anos depois, a galera voltando. Tá certo, Alves, muito obrigada, e na sexta-feira a gente volta, na sexta não, na quinta-feira a gente volta com mais Encartaz. Tá certo. Obrigada, tchau.